Essa droga, ela estava ali para ser vendida no varejo, mais no atacado. Conta pra gente sobre a sua ocorrência. Olha, essa ocorrência chegou até nós graças à participação, à colaboração da população por meio de uma denúncia anônima. Então chegou ao nosso serviço de inteligência, a informação foi processada e nós conseguimos localizar um indivíduo com cerca de 5 quilos, alguns tabletes dentro de uma mochila, transitando em um veículo Uber. Possivelmente para entregar essa droga como sendo uma encomenda. Então a gente já sabia a localização do restante da droga, essa droga estava fracionada. Então após a prisão em flagrante desse indivíduo com esses 5 tabletes, nós fomos até o local onde estaria o restante da droga. E lá constatamos mais 35 tabletes, contabilizando quase 50 quilos. Então era uma venda no atacado, não era nem venda de varejo. Varejo é quando é feita aquelas chamadas dolinhas para os viciados. Isso aí eles estavam fazendo distribuição para outros traficantes, para fragmentar essa droga e distribuir aí na capital de Goiânia. Agora, o motorista de aplicativo, ele tinha conhecimento desse tráfico ou estava apenas carregando um passageiro? Ele era um terceiro de boa fé, né? O tráfico está usando muito dessa estratégia aí, de até mais barato, mais cômodo ter um motorista por conta, né? Se valendo aí do anonimato das suas ações, das suas intenções. E é uma situação que às vezes até coloca em risco o motorista do aplicativo. Porque o traficante, ele tem concorrência, ele tem inimigos, ele está imerso aí no mundo do crime. E esse infeliz aí do motorista de aplicativo que está fazendo essa corrida pode ser vitimado aí por uma situação grave. Major, eu estou vendo ali nas imagens que essa droga tinha até um adesivo ali, era, digamos assim, a marca do traficante, do produtor? É, isso é comum no mundo do tráfico, né? É, a droga ser marcada, saber a origem, saber a qual facção criminosa pertence, né? Então, tudo isso aí são elementos que a nossa inteligência usa para poder identificar indivíduos de facções criminosas, de organizações criminosas, para a gente fazer o devido monitoramento. Então, está aí, né? Parabéns, Major. Muito obrigado aqui pela participação, parabéns por essa ação. Ou seja, quando a gente vê uma grande apreensão de drogas dessa, significa menos pessoas mortas, menos pessoas viciadas, menos famílias desestruturadas. E, mais uma vez, parabéns aí à polícia. Boa tarde, Major. Boa tarde, muito obrigado. E a gente agradece a cooperação cada vez maior da população denunciando o crime. É muito importante que o cidadão se envolva nesse processo da segurança pública. É um processo de consciência, é um processo de empatia, de ajudar o próximo.